A prática ainda parece não ter caído no gosto dos motoristas. Nas estradas jundiaenses, é possível ver alguns carros com os faróis acesos. Isso mesmo, alguns. Isso porque muitos ainda parecem ter esquecido da nova lei. Alex usa o carro todos os dias e, adivinha, vem encontrando dificuldade para lembrar da obrigatoriedade. Às vezes eu começo a andar na estrada e depois de 10 ou 15 minutos que eu me atento e vou e ligo o farol. Já chegou a acender o farol perto da polícia? Sim, claro. Sim, com certeza. Quando você vê a polícia, você é o farol. A primeira coisa que você faz quando você vê a polícia é ir diretamente no farol para verificar se está ligado. Os motoristas também têm dúvidas com relação ao uso do farol em trechos urbanos das estradas. Nesta rodovia, um quilômetro e meio onde nós estamos, a nova lei não é válida. Já para os motoristas que vão neste outro sentido aqui, a cidade de Louveira, por exemplo, aí sim passa a valer a nova norma, o que confunde um pouco a cabeça do motorista. A dúvida se estende também em outras rodovias. No trecho urbano da engenheiro Constâncio Sintra, em apenas alguns minutos, flagramos diversos carros e até mesmo caminhões com o equipamento desligado ou somente com as lanternas acesas. O mesmo se repetiu na rodovia João Cerezer e o resultado? Mais imprudências. O tenente da Polícia Militar Rodoviária diz que o questionamento é mais comum do que se imagina, o que requer atenção redobrada do condutor. Normalmente o motorista conhece a região em que ele vai transitar. Então ele sabe a distinção entre município, aquelas vias que são municipais, avenidas, ruas, travessas, vielas, e a rodovia em si. Aqueles que são fragrados com o farol apagado, normalmente atribuem que se esqueceram, mas eles conhecem da obrigatoriedade. E para que os esquecidos não sejam mutados ao passar pela cidade no dia a dia, aí vai uma dica alerta o tenente. De uma maneira como toda, seria muito bom o motorista transitar também na cidade com o farol aceso. Ele não teria confusão entre entrou na rodovia, acende o farol, só da rodovia apaga o farol.